Essa é apenas uma mensagem de Feliz Natal para que você que está vendo esse vídeo tenha aí um dia iluminado, que enfim, muitas realizações, que é um período de reflexão e como na genealogia pensar um pouco em tudo que muitas vezes os nossos antepassados, nossos ascendentes lutaram, tiveram em geral uma vida mais difícil do que a nossa, por uma série de questões, não tiveram muitas vezes os recursos que nós tivemos, seja tecnológico, seja em questão da ciência, descoberta de medicamentos, de recursos para tratamentos. Então é tudo isso, é um vídeo curto apenas para desejar a você um Feliz Natal e vamos continuar aí nesse canal. Valeu!